Gustavo, inclusive até os estrategistas do Citigroup, eles escreveram nessa semana sobre uma nova alta melhor em relação ao S&P 500. Acho que a gente estava falando ali em relação a esse fly to quality, essa busca principalmente em empresas mais sólidas, vamos dizer assim. Eu queria entender também qual é a sua visão em relação a esse movimento, se você acredita, mesmo tendo os juros ali sem uma sinalização de corte especificamente, mas se resolver esse problema, principalmente sobre o default da economia americana, como o próprio Alex falou, parece que o mercado não está colocando ali uma possibilidade de default em si, é mais uma questão de negociação, mas queria entender também um pouquinho da sua visão sobre esse movimento trazendo, acho que uma consequência para as empresas mais sólidas, o S&P principalmente. Eu ainda acho que é um movimento que não está muito claro. Tá. Por exemplo, no ano passado, quando a gente estava fazendo a alocação internacional, a gente entendeu que a reabertura da China, quando acontecesse, ia beneficiar a Japão, porque turismo para lá estava sofrendo muito. E isso, de fato, é verdadeiro. A gente viu a Bolsa do Japão batendo máximas em décadas agora. E isso se provou com verdadeiro. A gente também falava do mercado de luxo na Europa, que também ia se beneficiar dessa reabertura do mundo. Então, mais ações que também foram bem destaque. A gente viu, inclusive, na Forbes, líder do ranking de bilionários do mundo, líder de empresas de marcas de luxo. Então, foram movimentos que eram mais claros. Você entendia que isso ia acontecer. Assim como, por exemplo, você falar aviação no mundo, turismo no mundo, ainda tem o que recuperar. São movimentos que estão acontecendo ainda em decorrência da pandemia. Agora, o S&P, já está comentando ainda em linha com o que o Alex estava mencionando, você ainda tem muita dúvida. Quem está certo? O mercado está certo em precificar corte de juros esse ano? Ou o Banco Central norte-americano é o que vai acontecer, falando que não vai ter corte de juros esse ano? No ano passado, eu lembro de analistas aqui mesmo do Brasil, internacionais, mencionando que, bom, quem dita o rumo da taxa de juros é o mercado. O FED só acompanha. Isso não se provou verdadeiro. Ano passado, o FED bancou as altas de juros. O mercado precificava o ciclo final em R$3,25. A gente está em R$5,25. Esse ano está de novo o mercado querendo afrontar o FED. Então, a gente não está tão fácil. E por que isso bate no S&P? Porque se você realmente tiver o mercado dando um passo atrás, pode ser que dê uma frustração, que o S&P sofre um pouco mais. Então, eu entendo que é uma alocação com um pouco mais de risco. É... Não... 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 Tchau.